Do livro A Estranha Nação de Rafael Mendes Que horas são? Que horas são? São seis horas. São seis horas da manhã e tudo vai bem. O tempo, por assim dizer, escorre lento. A história, por assim dizer, segue seu curso. E eu estou louco para urinar. Louco não. Nada mais me deixaria louco a essa altura da vida, nem mesmo uma louca vontade de urinar. Sinto isto sim, desconforto por causa da bexiga cheia. Mas, pelo menos tenho bexiga, pelo menos seguro a urina. E isso aos setenta e dois anos é algo, hein? Sou senhor da minha bexiga. Desafio-a. À exceção de um ou outro vazamento, venço sempre. Não me domina esta clepsidra que inexoravelmente se enche, este orgânico dispositivo de tempo. O tempo sim que me domina, mas não os seus prepostos. A bexiga enche-se? Esvazio-a? Não tão rápido quanto gostaria, mas esvazio-a. Agora eu deveria ir ao banheiro. Mas não tenho vontade de levantar. Passo a maior parte do meu dia aqui, deitado. É verdade que este é um dia muito especial. Se eu fosse mais jovem, saltaria da cama excitado, cantando. Ah, sou muito velho mesmo. Mesmo, mesmo, para os dias especiais, aliás, raros. Ai, essa cama é tão boa, tão pródiga em surpresas. Sob as cobertas, encontro de tudo. Restos das bolachas que comi ontem e das que comi anteontem e na semana passada. Bolachas sendo uma constante em minhas refeições, sempre feitas na cama. E aqui há livros e recortes de jornal e cartas que escrevi e não mandei. Alguma roupa suja, garrafas vazias, uma faca, barbante, um kit de sobrevivência. Se a cidade fosse invadida pelas águas, como aconteceu em 1941, e se a enchente transformasse esta cama em barco, eu não seria um náufrago desesperado. Teria como me manter material e espiritualmente. Sobreviveria até que as águas me depositassem num monte ararato qualquer. Não é um barco, é uma cama. É a cama que minha mulher e eu escolhemos numa lojinha do Bonfim, isso há quase cinquenta anos. Dá-me o calor, minha linda, dá-me o calor, que é o bálsamo da minha dor. Linda, talvez não, mas amável sim, delicada. Quando adoeceu, tive de imediato a certeza de que não duraria muito. Era frágil demais. Morreu na santa casa, apesar dos esforços da doutora Débora. Um caso muito grave, muito raro, segundo aquela boa médica. Foi definhando, definhando e morreu. Deixou-me um filho pequeno, que criei com sacrifício e que afinal veio a morrer moço ainda. Uma pena. Vítima da corrida de ratos, quis subir rápido demais. Se fosse mais acomodado, se passasse o dia ou o amanhã, pelo menos na cama, talvez tivesse sobrevivido, mesmo que com migalhas. Compreendia-me minha mulher e viver com ela foi tão bom. Deitado nessa cama, rodeado de livros e papéis, eu trabalhava sem cessar em meus estudos históricos. Eu ganhava pouco, muito pouco, mas nunca me reprovou por causa disso. Ao contrário, enquanto pôde, providenciou o sustento da casa, confeccionando flores artificiais e tricotando pullovers para uma loja. E, de repente, estava ali, nos meus braços, morta. Morreu e os dias passaram. E agora? Que horas são? Hein? Que horas são? Seis e dez. Desde as quatro estou acordado, ruminando pensamentos. Coisas acontecem enquanto estou aqui deitado. Guerras e golpes de Estado, casos de súbito enriquecimento e paixões devastadoras. Mas, eu sou velho, estou deitado. Se levantasse, seria não para tomar o poder, mas sim para urinar. Reconheço minhas limitações. Sim, sou um homem culto, estudei muito. Mas isso de nada me adiantou. Até o dia de hoje, porque hoje pretendo mudar as coisas, soou para mim um momento histórico. Aproveitarei a oportunidade, aliás, única. Não serei trouxa como aquele descendente do Jonas, aquele que, por identificação com o profeta, costumava mergulhar nas águas do lago Tiberíades, ficando, por muito treino, submerso por longo tempo à espera do peixe que deveria engolí-lo. Esse homem, um dia, submerso, ergueu os olhos e o que ele viu através das águas claras? As solas de dois pés que andavam sobre o lago. Terá ele imaginado que era Jesus caminhando em direção a um destino transcendente? Não. Concentrou-se no exame da pele e da sola daqueles pés. Pele lisa, rosada. Daí, deduziu que se tratava de um contemplativo, de uma pessoa tão acima da realidade que podia caminhar sobre as águas. Contemplativo. Jesus? Errou. Não foi o primeiro nem o último erro numa longa linhagem que chegou aos nossos dias. Para quem que eu estou falando? Para Deus? Não sei. Não sei com quem falo, mas falo com autoridade. Sou um homem culto, historiador. Não diplomado, naturalmente, autodidata. Mas conheço mais da história que muito professor universitário. Ninguém sabe mais sobre os cristãos novos do que eu. Ninguém estudou tão bem sua genealogia. Remontei a raiz bíblica desses estranhos personagens, híbridos, de cristãos e judeus. É verdade que isso não me adiantou muito. Não fiquei nem rico, nem famoso. Tentei fazer render meus conhecimentos sem êxito. Pelo menos até agora, até esta hora. Que horas são? Que dia é hoje? Como está o tempo? A quanto está o dólar? Morreu o franco? Quem morreu? Que dor é essa que sinto no peito, ou no ventre, ou na mão, ou na cabeça? Por que pergunta? Por que fazer tantas perguntas quando o tempo é escasso, cada vez mais escasso? E a propósito, quanto tempo me resta? Pouco? Quanto é pouco? Meses? Anos? Minutos? Quantos minutos? Amanhece como de costume. E como de costume, perguntas. O que pode fazer um velho solitário se não perguntar-se? Perguntas, perguntas. Sempre. Hoje, porém, será diferente. Hoje terei uma resposta para atormentadas intagações. No mar agitado da angustiada dúvida, reinará, enfim, a paz e a tranquilidade. Uma partícula de ordem será introduzida no caos. Porque há um plano, um programa, um objetivo, uma meta. Dez mil dólares. Dinheiro é a resposta. A resposta é dinheiro. Resposta curta. Definida. Definitiva. Dólares. Um homem pagará. É inocente, mas pagará. Inocente? Não. Não deve ser tão inocente. Não, não, não é inocente. Se vai pagar, é porque não é inocente. E pagará. Não sabe disso, naturalmente, no momento, não sabe de nada, só de sonhos. No momento, dorme, como muitos outros porto-alegrenses. Logo, porém, acordará. E então, a contagem regressiva terá começado. Não se porá hoje o sol sem que a meta tenha sido alcançada. Dez mil dólares. Dez mil dólares. Engraçado. Nunca vi um dólar. Nem sei que jeito tem. Mas não preciso saber. Só preciso pedir. Pedir não. Exigir. É bom que eu esteja convencido disso. Posso exigir. Eles me devem muito dinheiro. Dez mil dólares, pelo menos. Mais. Certo. No mínimo, porém, dez mil dólares. Exigirei. Rafael Mendes pagará. Que horas são? Que dia é hoje? Seis horas e cinquenta minutos. Do dia dezessete de novembro de mil novecentos e setenta e cinco. Segunda-feira. A encomenda deve estar sendo entregue. A encomenda para Rafael Mendes. E Rafael Mendes? O que vê Rafael Mendes ao acordar?